E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do medicamento à base de cloridrato de ranitidina. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. Esta estudante paulista faz tratamento para conter a uticara crônica espontânea, doença autoimune que provoca manchas na pele e coceiras. Um dos remédios que ela usa é feito com cloridrato de ranitidina. O que ela não sabia é que esses medicamentos estão sendo retirados do mercado por contaminação com uma substância que pode ser cancerígena. A gente toma um remédio esperando que vai fazer bem e que não vai te trazer problemas maiores. O meu remédio acabou ontem e eu tenho receio de comprar outra caixa, apesar de saber que são alguns lotes. Eu provavelmente vou marcar a médica para ver se eu continuo com ele mesmo. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, remédios à base de cloridrato de ranitidina, indicados normalmente para tratamento de úlceras gástricas, podem estar contaminados com NDMA, uma molécula que a longo prazo pode aumentar o risco de câncer. A agência alertou em um comunicado que esta impureza pode ser formada em laboratório durante a sintetização de alguns produtos e determinou maior rigor no controle das nitrosaminas, além de recolhimento voluntário de medicamentos com a substância como medida preventiva. 24 laboratórios possuem medicamentos registrados à base de cloridrato de ranitidina no Brasil. Pelo menos seis já anunciaram o recol do remédio e começaram a tirar o produto do mercado. A Anvisa recebeu mais de 200 lotes de medicamentos com princípio ativo. O PROCON de São Paulo determinou as empresas farmacêuticas que deem orientações aos consumidores sobre os riscos e direitos de quem comprou os remédios que podem estar contaminados. Tem a responsabilidade de informar claramente através de publicidades quais os mecanismos que estão sendo adotados para comunicar o consumidor de forma clara e efetiva sobre os riscos que eles estão ocorrendo no caso de ingestão desse medicamento.